Tira, tira, vai, vai tirando! Vô, moleiro, solta a bola, solta a bola! Pô, tem que vir acompanhando ali, meu latera! Tem que correr junto, cara! Tem que fazer certo! Cara, tem que... Vai tirando, vai tirando! Pô, vocês estão de sacanagem comigo! Cara, faz a troca ali! Pô, o meio tem que ajudar também, né? Pô, o pessoal da frente, vem até o meio pelo menos! Vô, moleiro, solta essa bola, para de falar, tá atrapalhando o time! Segura! Cara, tem que fazer aquilo que a gente treinou, inverte, faz aquela troca, troca aqueles dois ali! Solta a bola, meu irmão! Ô, meu volante! Vamos, moleque, solta a bola aí! Cara, ó, e o passe no meio, mais qualidade nesse passe no meio, né, cara? Ô, meu 10, o que é isso? Ô, minha saga, vamos se conversar entre a gente, né, pô? Tem que tirar certo, cara! Para de conversa! Ô, e toda vez que você está chegando aqui, ó! Está trazendo o jogo, vamos! E aqui você já falou, tá um buraco aqui na esquerda, tá um buraco aqui na esquerda, pô! Vai, vai, vai! Porra, tô de sacanagem! Vamos, meu centroavante! Ah, assim fica difícil, cara! Posiciona certo aí! Porra! Isso, time! Vamos movimentar! Sobe, Tuca! Boa! Ô, professor, os caras têm que correr certo ali, cara! Já falei, ó, o furo que está lá na esquerda, cara! Moleiro, ó, vai pro gol, vai pro gol, cara! Não, mas calma, professor, eu estou te falando, cara! Tem que mexer certo, tem os caras que estão correndo errado ali! Moleiro, eu sou o treinador, vai pro gol! Mas aí fica difícil, professor! Vamos, moleiro, vai pro gol! Tem que movimentar certo! Tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Vá, moleiro! Fecha aí, fecha! Vai fechando, vai fechando! Vai fechando aí, rapaziada! Tem que tirar esse chute aí, pô! Vamos, 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 boleiro! Vamos, boleiro! Bota ela em jogo, bolero, vamos! Rapidinho, bolero! Rapidinho, bolero, bota ela em jogo! Vamos, bolero! Vai, 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 vai! Vamo! Olha o tempo, bolero! Olha o tempo, olha o tempo aí, professor! Vai, bolero! Vem, Bruno! Vamo, bolero, vamo! Vamo, bolero! Vamo, bolero, vamo! Bota em jogo, bota em jogo! Vai, 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 bolero, vai! Boa! Boleiro, joga! Boleiro, sem brincar aí, sem brincar aí, goleiro! Sem brincar, boleiro! Sem brincar! Solta, boleiro! Solta, solta! Vai, vai! Isso! Boleiro, abre, abre! Isso! Solta, bolero! Solta, bolero! Vai, vai, indo! Vai, vai, vai! Solta ela, bolero! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vinha, tranquilo, tranquilo! Ei, boleiro! Que que é isso? Encaixa, encaixa a bola aí, pula! Lá pra levar gol assim! Bola fácil, boleiro! Ei, boleiro! Que que é isso? Que que é isso, boleiro? Coisa mais feio, boleiro! Coisa mais feio, boleiro! Coisa mais de gol aí, boleiro! Encaixa a bola! Bola fácil! Ei, boleiro! Vai encaixar isso aí, boleiro! Uma bola fácil! Vai também deixar o cara sozinho aqui! Pega sozinho! Pega uma! Mão de alface! Vamos, boleiro! Pé sensão no jogo! Vamos! Vamos fazer, Tuka! Bora, Tuka! Bora! Vai que é tua, hein! Vai que é tua! Vamos fazer! Vamos fazer! Esse golpe é fraco, hein! Esse golpe é fraco! Bora lá! Tuka! Atua, hein! Vai fazer, pô! Também fazer, hein! Também fazer, hein! Também fazer, hein! Ei, professor! Ei, professor! Ei, professor! Pô, é sacanagem, professor! Ah, culpa é minha! Tá reclamando! Ei, errou, professor! Sacanagem, pô! Sacanagem, pô! Vamos, vamos, Tuka! Vai que é tua, Tuka! Vamos, Tuka! Vai que é tua! Vai que é tua! É só fazer, hein! É só fazer! Vamos, Tuka! Só aguardar! Só aguardar! Quero ver! Só aguardar, Tuka! Vai que é tua! Vai que é tua! Pô, o que é isso, professor? Sacanagem é essa, pô! Olha o tempo, professor! O que é isso? Vamos, 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 vamos! Vai, Tuka! É tua! É agora, hein! É agora! Só fazer! Só fazer, Tuka! Ei! Olha o visor! Aqui, alterou ali, pô! A marca do pênalti ali, pô! Não vai falar nada! Sacanagem! Ei, moleiro! Ei, moleiro! Calma, tem que tirar o cara aqui! Tá com medo de levar a bolada, pô! Vai na bola, moleiro! Tá virando as fotos pra bola aí! É difícil, pô! Ei, moleiro! Tá com medo da bola, pô! Defendi aqui, cara! Defendeu na sorte! Defendi aqui, ó! O que é isso? Tá com medo da bola? Vamos, moleiro! Ei, moleiro! Tá com medo da bola? Vamos, moleiro! Na sorte, né? Todas na sorte! Vamos, vamos! Tem medo? Isso! Volta, moleiro! Tá adiantado? Isso! Vai, vai! Volta pro gol, moleiro! Volta pro gol! Ei, moleiro! Não falei, moleiro! Tá adiantado, pô! Sacanagem isso aí, moleiro! Fica embaixo das traves, pô! Não tem que vir! Não tem que subir! Para de conversar! Ei, moleiro! Tá adiantado, moleiro! Tá adiantado, moleiro! Tá adiantado, moleiro! Ô, moleiro! Olha aí, pô! Tu tem que ficar embaixo das traves, pô! Que que é isso? Ô, moleiro! Tá adiantado, moleiro! Tá adiantado! Boleiro, vai pro gol, moleiro! Vai não vir! Todos, pô! Todos tá adiantado! Toda hora, moleiro! Vai! 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 Ei, moleiro! Ei, moleiro! Presta atenção no jogo, moleiro! Presta atenção no jogo, moleiro! Tem que avisar, né? Boa, boa, boa! Presta atenção no jogo, moleiro! Tá no celular aí! Tá no celular, moleiro! Vai lá, vai! Boa! Aí, time! É assim a marcação! Isso! Boleiro! E aí, pô! Pela carteada, bastante, né? Ei, moleiro! Presta atenção no jogo! Vai no gol, moleiro! Boa, time! Boa, moleiro! Boa! Tá bem, tá em forma, hein? Vai fechando lá! Vai fechando lá! Tá em forma, hein, goleiro! E teu pai e tua mãe também? Eu também, graças a Deus! Boa, show de bola! Boa, boa! Defesa, defesa! Valeu! Ei, fique tirando! Aqui tem goleiro! Aqui tem goleiro! Vai fechando lá! Boa, goleiro! Boa! Boa! Aqui tem goleiro! Boa, boleiro! Boa, boa! Relaxa, relaxa! Boa, boleiro! Vamos! Aqui tem goleiro! Calma, 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 calma! Segura, segura! Segura tanto! Pra fazer, Didi! Pra fazer! Pô, Didi! Não dá pra errar essa aí! Pô, Didi! Pô, meu atacante! Não dá pra perder esses gols aí! Pra fazer esse, Didi! Não, Didi! Essa aí dentro do gol não dá pra perder, meu querido! Didi! Vem, vem, vem! Didi! Cheguei, cheguei! Didi! Rápido, isso não dá! Faz a lateral pra mim! Roberto! Troca o Didi aqui! Lateral! Rapidinho! Vem, vem, vem! Vai, Didi! 1, 4, Didi! Nossa, Didi tinha que ter cruzado essa! Não, Didi! Sai, Didi! Tá de sacanagem! Não dá pra furar a bola assim! Didi! Vem aqui de novo! Vem, 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 rapidinho! Vai, Didi! Não dá, meu querido! Faz o meio pra nós! Faz o meio pra nós! Maestro! Troca o Didi aqui! Didi vai no meio! Isso! Vai, Didi! Toca essa... Toca essa bola! Ei, Didi! Não, Didi! Não dá pra ficar brincando aí no meio! Meio de campo não é lugar de brincar! Tá de sacanagem, né? Vem, 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 Didi! Vai, Didi! Assim não dá, cara! Faz a zaga pra nós! Faz a zaga! Carlão! Troca com o Didi aqui! Vai, Didi! Na zaga agora! Didi, só cerca! Só cerca! Ei, Didi! Não faz pênalti! Só cerca! Didi! Não me faz isso! Faz esses pênaltis bobos! Não, não, não! Vem, Didi! Vem, 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 vem! Vem, Didi! Tá de sacanagem, né? Pô, não dá! Não dá, Didi! Faz o gol pra nós! Vai de goleiro! Vai de goleiro! Vamos tentar! Vamos tentar! Vai de goleiro! Delcio! Troca com o Didi! Didi vai fazer o goleiro aqui agora! Vai! Vai lá, Didi! Vamos tentar, né? Boa, Didi! Bela defesa! Achou tua posição, hein, Didi! Parabéns! Muito bem, hein! Tchau, tchau!